A última pesquisa de intenção de consumo da família em Cuiabá no mês de agosto registrou alta de 3,8% sobre o mês anterior e chegou a 69,6 pontos segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Análise feita pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fercomércio alerta para a alta da inflação, o que pode frear a expectativa de consumo dos cuiabanos para os próximos meses. Desde maio deste ano a gente está vendo uma crescente. Todos os meses tem aumentado a intenção de consumo do cuiabano. Estava em aumento até janeiro. Em janeiro começou uma queda, até abril continuou essa queda. Em maio começou uma recuperação e essa recuperação ainda está em linha de crescimento. O que a gente observou como preocupante nessa pesquisa foi a impressão do cidadão cuiabano de que a inflação está voltando. O cidadão entende que o seu poder de compra diminuiu, o que significa que a inflação está aumentando. Isso é uma contraposição um pouco ao indicador muito positivo da intenção de consumo e da segurança com relação ao emprego. Esses indicadores estão melhorando. Então, a gente pode concluir que estamos em uma linha muito positiva para a economia. E lembrando que a economia é psicologia. Se as pessoas estão otimistas, a economia cresce. E caso contrário, a economia estagna ou ela se mantém. Então, é importante mesmo esse otimismo do cidadão que acaba repercutindo no consumo do cidadão. E é isso. Para mais informações, acesse o leiagora.com.br e também as nossas redes sociais, nosso YouTube, Facebook e Instagram. Até mais!